Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vides que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando vides acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Jesus está sempre buscando um modo eficaz de ensinar aos discípulos coisas importantes. E as parábolas foram e são formas simples de ensinar, proporcionando uma reflexão profunda sobre o assunto referido. Nas parábolas, encontramos elementos simples, conhecidos e habituais até para a época, como a figueira, comum na Palestina. Jesus demonstra bem que, assim como um agricultor, observando o estado da figueira, sabe identificar a época das estações, o ciclo dos frutos, de acordo com como a figueira se encontra. Também os discípulos deveriam compreender e identificar os tempos que se aproximam com a volta de Jesus, de acordo com os ensinamentos que o próprio Jesus ensinou. A volta de Cristo é próxima, embora não saibamos o momento, pois o tempo de Deus não nos pertence. Mas os sinais se fazem presentes cada vez mais. Jesus nos convida hoje a sermos atentos aos ensinamentos de Deus e observando a figueira como o mundo que estamos, se os frutos deste mundo, se as folhas, se sua estrutura está sadia ou não. O agricultor tem que se preocupar com essa figueira e tentar fazer algo por ela antes da vinda de Jesus, para que essa figueira não seja cortada e lançada ao fogo, por conter somente frutos amargos. Amém? Então eu deixo essa reflexão para o dia de hoje. E deixo aqui também o meu abraço fraterno. Tereza Calonge Aleluia 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 Obrigado.